Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar um delicioso bolo mármore. Numa taça colocamos o ovo, o leite, o óleo, o açúcar e o sal e misturamos bem. Juntamos a farinha, o cacau em pó. E finalmente o fermento em pó. A nossa massa de cacau está pronta, vamos reservar e preparar a massa de baunilha. Numa taça colocamos o ovo, o óleo, o leite e o sal e misturamos ligeiramente. Juntamos o açúcar e mexemos. A farinha. A pasta de baunilha. E finalmente o fermento em pó. Tenho aqui já uma forma untada com manteiga e forrada com papel vegetal. Vou começar por verter a massa de baunilha. Vertemos agora a massa de cacau, mas vou vertê-la em pedaços. E vou espalhar esses pedaços ao longo da forma. E agora com uma colher vou levantar um pouco a massa de baixo para cima para que elas se misturem. E assim conseguirmos aquele padrão do voo ao mar. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 40 a 45 minutos. Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite. Tchau. 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 Tchau.